Música Segundo encontro juninos das escolas municipais do município Alde Freitas e o vice-prefeito doutor Vidigal prestigiando esse momento de cultura, é muita emoção Com certeza, obrigado VQV, que festa linda, maravilhosa né um resgate daquela cultura antiga nossa, do nosso povo, do nordestino coisa mais linda, essa quadrilha aqui, as escolas se encontrando, essa festa maravilhosa agradeço enormemente a CEMED, ao nosso povo, por ter resgatado essa tradição vamos ver se a gente vai fazer isso lá no centro também, pro povão, pra todo mundo entrar ver o noivo, a noiva, a chuva, a cobra, parabéns, obrigado São João, um beijo Música Música